Aplausos 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 Vai, Bord Aplausos Aplausos Olha o seu presidente, porra Aplausos Aplausos Aumenta o negócio aí, solta, vai Aplausos 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 A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, até na cabeça do mundo, e vou cantando por aí. A minha espada é de batalha e pulo, é de batalha e pulo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. O 저희ộ Palace! Nós vamos ao amanhã com uma única apresentação.